Salve, salve galera! Trazendo para vocês aqui, carne de caça grande preparada, carne de caça grande você consegue com os predadores, jacarés, suaranas, ursos e tem que fazer com condimento, menta, orégano ou tomilho. E aí, desafio concluído, deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal, isso ajuda muito! Para o youtube divulgar o trabalho da gente, valeu!